O Ministério da Saúde adotou o esquema de vacinação em dose única contra o HPV. A estratégia busca intensificar a proteção contra o câncer de colo de útero e outras complicações associadas ao vírus e permite dobrar a capacidade de imunização. O papilomavírus humano é um dos principais causadores de câncer do colo de útero. A estimativa é que o vírus sexualmente transmissível atinja cerca de 20% da população mundial. Mas, apesar de doenças evolutivas, o vírus pode ser evitado a partir da vacinação. O HPV tem vários subtipos, certo? Os mais comuns são esses que causam as verrugas. Mas os mais agressivos são os que podem causar câncer de colo de útero. E é para esses vírus mais agressivos que tem grande potencial oncogênico que a vacina é voltada. A vacinação de adolescentes, principalmente, que não iniciaram ainda sua vida sexual, tem uma grande proteção contra o câncer de colo de útero, mas também não é uma proteção de 100%. É uma grande proteção que estima-se ser de 70% a 80%. E, por ser dose única, a gente consegue abranger mais meninas. Quando você vai para duas, três doses, às vezes fica incompleta a vacinação. E eu acho que esse foi o objetivo da dose única. Além do câncer de colo de útero, a vacinação contra o HPV também previne contra outros tipos de câncer, como câncer de vagina, pênis e ânus. Portanto, é necessário que, assim como as mulheres, os homens também se vacinem, pois mesmo que a vacinação consiga uma erradicação do vírus na mulher, ela pode voltar a ser infectada se tiver relações com o homem que continue com o vírus do HPV. Com o objetivo de intensificar a proteção de homens e mulheres, o Ministério da Saúde adotou uma nova estratégia de vacinação contra o HPV. A partir de agora, a vacinação será em dose única, substituindo o antigo modelo de aplicação, que consistia em duas doses. Seguindo a recomendação da OMS, o Ministério da Saúde lançou uma nota, onde vai haver uma atualização. Dessa forma, teremos uma dose única. Então, meninos e meninas de 9 a 14 anos terão que tomar apenas uma dose do HPV. Crianças que já tiveram uma dose realizada não precisam mais tomar a segunda dose, ela já vai estar imunizada. Ou seja, quem tem uma dose no cartão e a segunda agendada não precisa mais realizar. Quem não tem nenhuma dose, de 9 a 14 anos, meninos e meninas, tomará uma dose única e estará imunizado. Mesmo com a vacinação, os profissionais de saúde alertam sobre a importância do uso de preservativo e de manter os exames atualizados. O exame mais básico, que é realizado, inclusive, em postos de saúde, é o exame de citologia oncótica, popularmente chamado de exame de prevenção. Exame preventivo ou Papa Nicolau, que foi o cientista que identificou esse exame. Esse é o exame mais básico, mas existem outros para detectar o vírus HPV que normalmente só são realizados ou em serviços privados ou então quando o primeiro exame, que é o exame citológico, está alterado. Que seria o exame de colposcopia, biópsia de colo de útero, a pesquisa do DNA HPV nas secreções vaginais. Então, são exames mais avançados e que auxiliam nesse diagnóstico.